Mano do céu, velho, que foi isso? Que acidente foi esse, mano? O banco não soltou? Solta eu, solta eu! Ih, ainda vai começar a chover agora, pra ajudar, mano! Aê, ó! Tá louco! E eu não sei, aqui, mano! Olha! Ah, eu gostei que quebrou o vidro em trás, hein, mano! Na moral, tem que tirar ele aqui, mano! Aê, ó! Sabe, rapaziada, eu sou alemão! Rapaziada, eu vou falar baixo, porque tá de madrugada, mano! São cinco horas da manhã! E é o seguinte, mano! Ah, bom! Você tinha queimado a luz, velho! Falei, ô, louco! É o seguinte, tô só esperando o cobrão chegar, mano! Que ele vai me levar lá no flerta pra tá vendo um carro novo aí! Um goleta! Diz o flerta que é um golzinho quadrado, né, mano! O cobrão vai vir me buscar em casa, porém, mano! Nós estamos testando aí o gravador de novo, o Etion! Que eu consegui configurar agora na madrugada, né, mano! Pra conseguir tá tendo aí o... Ela tá trazendo conteúdo em 1080p, 60fps, né, mano! Tá de acordo com a máquina, beleza, beleza! Então, se o áudio ficar ruim aí, não ligue, hein! O áudio ficar um pouco baixo, não ligue, hein! Eu vou aguardar ele chegar aqui e bora lá testar o novo carro, né, mano! Mano, eu tô aqui com o cobrão, porque a gente tá indo ver um carro novo aí, ele não flerta, tá ligado! E aí, cobrão, dá um salve aí pra galera, mano! Chegou aí um carro, mano! O Flerta falou que era um golzinho quadrado, mano! Daquele jeito, ó! Naquele estilo, dá pra ver ele daqui já, mano! Eu vou tá tirando pro cobrão parar e o cobrão vai ficar aqui mesmo, mano! Obrigado, mano! E é daquele jeito, né, rapaziada! Vamos que vamos! Deixa eu soltar o ozinho aqui, ó! O cobrão vai estar andando! Obrigado, cobrão! Mano, são quatro e meia da manhã, velho! Já! Ah, bem o que o Flerta falou, mano! O mod é um lado, rapaziada! Porém, estamos adaptando ele para um gol quadrado, né, mano! Estamos fazendo uma adaptação aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza! E, mano, vamos testar o carro, né, que o Flerta tá aí, mano! O que o Flerta tá aí, mano? E aí, Flerta? O que você está aí, mano? O que o que o 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 o? Me pediu pra mim, mano! Flerita aí, ó, 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 ó. Mas isso aqui eu mostro depois. Então, Flerita, vem ver o golzinho aí, mano. Com o apêzinho, posso passar, testar ele. Tem que estar chovendo. Olha aí, a cara do Fleca, mano. Bom, vou testar de qualquer jeito, mano. Você mandou vir aí, o cobrão me trouxe, mó rolê, tá mó chuva. Vamos ver se a chuva dá uma pausada aí, ó. Não sei se eu vou dar uma olhada aqui no... Mano, tem uma chuvinha aqui, eu vou olhar o capô dele, né, mano. Vamos ver aí se a motora dá uma penebra, igual o Fleca falou, mano. Ah, motora pesdão, turbão, ó a turbina ali, ó. Abre a dor de corrida. Abre o jeito, hein, Fleca. Gostei, mano. Quando eu aqueci os motores dele aqui, ó. Ele tá pegando, né, mano. Ah, tá ligando, ó. É o cobrador de churrasco, pra chuva passar, né, mano. Porque andar de turbão na chuva não dá, né, velho. O mod vai vir um pouquinho diferente, mano. Porque a gente já tá mudando um pouco ele, né, mano. Vai vir com um salombo ali e tal. O mod é do um lado, é do Arai. E a gente pegou a ideia aí. E pra agilizar, né, o processo da goleta. Que tava dando uma dor de cabeça, mano. Pra montar. A gente já aproveitou e fez o... O Banglavis ali, né. Mas vamos esperar a chuva passar um pouco, porque tá difícil desse jeito aí, ó, mano. Tá mó frio, hein. Tá chovendo, mano. É louco. Tem uma blusa aí, Fletch? Tem uma blusa aí, não? Tá balançadinha do Fletch. Tão usando um gravador novo, rapaziada. E agora, se vocês olharem aí no YouTube, vai tá 1080, 60 FPS, mano. Não vai tá mais só 1080, né, a gravação. Vai tá 1080, 60 FPS, beleza, beleza? Mano, quer saber? Eu vou na chuva mesmo, ó, velho. E vou, ó, mano. Daqui a pouco esse carro, ó. Daqui a pouco esse carro vai até ferver aqui, ó. Tem limpador, né, não, mano? Aí a chuva até parou aí, ó. Só... Até o tempo tá ajudando, mano. O Paulcito, né, mano? Porque é turbão, velho. A gente não sabe qual que é, se o carro tá alinhado, os carros não tá, né, mano? Não dá pra enxergar nada com essa neve, mano. Congela tudo, velho. Olha aí, nem as placas que ela não tá vendo. Ó, o assoalho tá meio esloado ali, ó. Já deu pra ver que o assoalho tá abertura, porque tá parecendo um solo, né? E aí, não gostei desse lag, hein, mano? Não era pra tá andando lag, não, velho. E aí, a chuva voltou. Voltou com força, ó. É louco. Olha aí, ó. Vamos ver se o goleiro tá de fora, ó. Ah, moleque. Pelo menos dos mods que eu vi até hoje, mano. É evolução, né, mano? É beca, né, velho? Tá evoluindo, né, mano? Na moral, né? Porque tá que eu vi. Ixi, mano! Vocês viram ali, velho? Vai ter algum venido, né, mano? Tem comando lá na frente. Mano, na chuva, velho. Olha, mano. Nossa, broda. Tá vindo pra mim, é uma visão aí, ó. Ou não, não é. É só luz. Nossa, mano. Puta, comandão, mano. E aí, sem faca, com carro turbo, mano. Rebaixado, com rodão, mano. Tudo errado, velho. Vou na moral aqui pra ver que tudo isso, mano. Tudo isso tá na fuga, velho. Olha eles aí, ó. Na chuva, seu guarda. Não esquiva, não, cara. Você é louco. Vamos dar uma setinha aqui. Vamos parar, né, rapaziada? Aqui, mano. O carro ainda não é nosso, né, mano? Aí, gente, mas tá 10. Nossa, mano. E aí, seu guarda, beleza? Tá tranquilo, ó. Não bebi nada, não. Tá original, seu guarda. Tá tranquilo, né? Não tem que ter feito a conta por causa do que ter feito aqui em radar. Beleza, mano. Tranquilo, ó. Que boa. Bota embora, né? Aí, nem vi que tá sem placa, mano. Ah, meu velho. É, aqui no Taurão, mano. Tá ouvindo a gente que tá de radar. Vamos embora daqui logo aqui, mano. Não tem que ter feito a laila aí, ó. Passa na roca, né, gente. Dá uma setinha aqui pra sair, né, mano? Eu vou lá no pub e montar na Taurão, né, mano? Tá quieto lá dentro. Rapaziada, é 9 horas da manhã. É 9 horas não, é 4 e meia da manhã. 1 hora, sem louco. Vou lá no pub. E esse pub tá aberto. Tá escorregando, mano. Além de... Ó, é azul, hein, rapaziada. Passa aí pra que na moral, ó. Dá aquela setinha, tá. Dá pra entrar, né, mano? Desligar o lipador, mano. Vamos ver aí como é que tá na integridade física do nosso carrinho, né, mano? Ó, tá beleza, né, velho? Aí, mano, pra vocês que queriam, eu tô falando baixo. Ó, o cobrão passou agora ali na frente. Ah, acho que dá até pra tirar o rachinho aí, mano. E aí, cobrou isso? Beleza, mano? Só vou comprar um negócio pra tomar uma aqui, mano. Senão a gente vai morrer. Não sei de como é que tá de gasolina. Tá de boa. Mano, e o galão de diesel tá aí ainda. Ai, tá embaçado, né, velho? Tô louco, mano. Mano. Puta, mano. Mano. Puta, mano. Mano. Mano, esse é tá louco, hein, mano. Mano, é louco, mano. Mano, tava querendo muito quadradinho, mano. 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 Mano, né. E aí, cobrou essa da hora, mano? Mano. Tinha o rachinho daqui a pouco, beleza? Mano. 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 Também é um catalogue. Esse catalogue eu já não soube muito de ela. Não é muita coqueta, se é hellurei. Obrigado, Tên. Vida aqui balançando garrafa aqui. Primeiro vai ser nele. Abertura Ei, onks tää nyt se peräjärve kova jatka olevina täällä. Onks tää onsaaks tää mitään, eihän tää ruveta, trovosatkaasta nem rea lima. Ei viikku, ei viikku jatku. Juulauta oikeesti. Eihän nyt saada paskan jo kukaan. Hele tähä nyt viikkuu! Ficou bem baixo, ó. Já está na alta, velho. Morro, morro. Morro, morro. Fez o carro novo? Está no Watch, né, mano? Trouxe uma coleção de carro já, né, velho? Ficou tudo no Watch, né, mano? Obrigado, velho. Vai, vem para lá, velho. Vem para cá, velho. Ó. Ah, moleque. Não gostei mais, tem o... Tem o para-chão aqui, né, ó. A cor da fumatéia não gostei muito, não. Deixa eu dar uma olhada nesse óleo. Carre novo, né, mano? Ah, o óleo está bom ainda, só está baixo, né? Tá bom, vamos que vamos. Eu já gravei esse vídeo antes, porém ficou sem áudio, mano. Mas os salves saíram, velho. Então os salves eu vou aproveitar, mano. Ó. Ó. Quem disse que está onde? Traceu a dianteira não faz... Não faz triste, mano. Ó. É, lógico que não fica perfeito, né, mano. Vou ligar aqui o farol, mano. Baixar, né, vamos para o farol baixo. Igual um burrachinho maroto, né, mano. Aí, ó. Tem uma testada no nosso carro novo, né, mano. Na chuva, velho, qual é louco, mano. Esse dia ele já está no vifador, mano. Se bem que esse carro aqui não atrapalha tanto igual o dojão, mano. Depois eu vou pegar o dojão, mano. Se vai chovendo ainda, vocês vão ver a diferença na chuva. O dojão e esse. Ah, ficou legal, ó, mano. Gostei, gostei do mod, mano. Vamos deixar ele igualzinho chinês, 95. Galera, vai falar, ah, tá estranho, porque eu baixei o link e tal. Porque, mano, não é o mod já feito, mano. Então, não, não estranhe, beleza? Na chuva, mano, e na neve, velho. Não dá para acelerar, né, mano. Deixa o barulho. Deixa ele depois do círculo. Ai, quando você colou. Deixa ele rir, ó. Curvinhas de leve, maroto, aqui, ó. Então, volta, 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 volta. Nossa senhora, mano. A chuva vai voltar, mano. Correga demais a neve, mano. Olha, qualquer coisa a gente já quer sair, mano. Olha aí, tá parando a chuva, olha. Parou de chover, já ajuda, mano. Então, vamos pro bucha, né, mano. O vacilo é bucha, tio. O vacilo foi uma bucha, mano. Se bem que, ó, ainda tá de boa, ainda dá para pegar, hein, mano. Só que tá escorregando demais, velho. Vai ter pau e vamos embora, mano. Vamos ver se a gente pega. É o limite do carro, mano, ó. Cê é louco. Carro leve, velho. Diferente do dojão. Pode ver que, mano, para chegar nessa velocidade demora, mano. Tá levinho, né, mano. Quadradinho levinho. Precisa arrancar os bancos, então, mano. Ai, olha, ele quer decolar, velho. Cê é louco. Cara, não vamos morrer muito ele, não. Vamos de boa. Não foi dessa vez, foi o primeiro teste, mano, mano. Se tivesse com os dunces, mano. Mano, os dunces, mas ele aqui é lindo, velho. Puta, comando, mano. Vou passar de novo no comando. Acredito, mano. E o buzão, tá caputado aqui ainda, será? Mano, tá, velho, ó. Tá, velho, ó. Tá. Não, tá, né? Tati, não. Mano, voltou as ruas, não acredito, é nosso dia, rapaziada, ou melhor, é nossa madrugada, né, ó, vou soltar esse vídeo de manhã, vou editar ele agora, porque eu sei que amanhã vai ser um dia meio bruto, falando que tá fazendo o vídeo, mano, eu tava no maior metade antes de mostrar o modo igual a vocês, mano, falei, ah, na moral, vou gravar agora de madrugada, baixei o action, o sapato tem entrada, não tô enxergando nada. Agora o povo já abriu, né, olha aí, o povo já abriu, mano, eu acho que já abriu, aí, mano, ficou ouvindo a música? Ah, já abriu, ó, o cara ali, ó. Aí, ó, gol, tá vendo? Gol, com dois velhos. Só que esse aqui era daqueles, aqueles 1600, ó, mano, lembra? 1600, ó, era ar, velho, só colocaram o motor aí, motor AP, ficou legalzinho, hein, mano, eu gostei, ó, velho, na moral. Agora que a gente chega no pub, a chuva para, vai ter ideia, né. E aí, Té? Mano Traffic Angelique é Se relaciona a pouco de espiroilão, mandou, mano. Ära, você vai comer não, mano. E aí, dois. O que você faz contra o meu? Eu vou comer porque eu tô com fome, mano. Que medo. Eu vi o que você fez atrás, viu, mano? Nem não, mano. Fica nesse golpe aí, não, viu, mano? Vai tomar uma lacada na cara pra dar muito deus, tá? E a garrafada. Entrou mais no peito, pessoal. Eita, velho. E aí, meus brothers, beleza? Esse cara nunca deu atenção, mas ó, tá tudo encapuzado, a mesa tá quase carreira, mano. Isso é louco, mano. E é isso aí, meus brothers. Videozinho maroto, mano. E aí, vamos tirar uma raquinha também? Você passou batida, hein, mano? Você me deixou falando, hein, tio? Vou mijar no seu carro, mano, pra ver se você vai por racha. Tchau, tchau. 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 Ah, chegamos todos os saldos, olha. Ah, é o canso de olhar a alma, está louco. É isso aí, meus brothers, bora lá para aqueles saldos marotos, porque a chuva não quer parar, né, mano. Olha, não caiu, mano. Vamos no raio. Bom, bora para os saldos marotos, mano, porque essa chuva não está colaborando. Bom, rapaziada, vou mandar os salvos rapidão, peraí só um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Ah, não tá. Pensei que o action estava gravando também, mas não tá. É, a tela eu tô gravando pelo Ocam, mano, são 5h50 da manhã, meus brothers, cê é louco. Hoje o dia vai ser corrido, então resolvi gravar o vídeo para vocês agora. Ai, resolvi gravar o vídeo para vocês agora de madrugada, né, a gente estava configurando um action aí em 60 FPS. Vamos ver como é que fica, mano. Bom, salve, salve aí para o Victor Gameplays, mano, para o Matheus Gamer, Dylane Sampaio, salve, salve, já chegou daquele jeito. É, Denis Soussouza, aquele salve, Cupi Nerd, mano, aquele salve. Desculpa tá falando baixo, rapaziada, desculpa ser breve, mas, mano, eu não vou deixar de dar os salves. Alan Cris e Grêmio, aquele salve para você. Matheus Rodrigues, salve, alemão, é nóis, tamo junto, Matheus. Cleiton Silva, aquele salve para você. Matheus Vidalouca, mano, tamo junto. Fabricio Game, Felipe Ortolani, Romulo Peripides, Periplein, daquele jeito, mano. Felipe BR, Gamer Master, aquele salve, moleque. Cleiton Silva, Show Vaqueriana, Ronaldinho DH, mano, que da hora. Moisés Gamer, GamerJC, Marcos Zade, Crash, o louco, mano, Quitério, Friday, em diante, mano, Alimano Anjos, Zé Aparecido, Sky Extremo, rapaziada, da hora, mano. Renan Garcia, Kevin Alves, João Brito, Lux Driver, Moisés, Kleber Roller, Antônio Castro, O Vírus e, mano, quem mais? Josias, Rafael Elias, Vinícius Santos Leite e é isso aí, rapaziada. Desculpa aí, mano, mas tem que ser breve, velho. Daqui a pouco eu já tenho que me trocar aqui, hoje o dia vai ser corrido. Então eu já vou editar esse vídeo aí e apresentar a goleta para vocês. O áudio do vídeo ficou meio bugado porque, mano, a gente está configurando um action, mas em alguns momentos ficou legal aí, dá para assistir, beleza? Beleza, obrigado, obrigado, eu fui, mano.